Hora de falar de rabuche aqui no programa, hora de falar de moda, de tendência e de um custo-benefício muito bom. Gente, a rabuche arrasa e toda semana tem novidades. E nessa semana nós vamos falar de animal print. Quem não ama animal print? Eu amo vocês. Olhem aqui, ó. Cobra. Olhem que lindo. São duas peças separadas que essa calça aqui, pijama, tu usando ela com uma t-shirt, ela fica bonitinha. Com um top também, ela fica linda. Com um blazer. Até como este, ó, que a gente vai mostrar depois pra vocês. Deixa eu tirar ele aqui da t-shirt. Olha que legal, gente. Bárbara. E essa t-shirt aqui em cedinha não pode ser melhor, não é? Porque ela é arrumadinha, fresquinha e a gente faz várias, mas muitas produções com ela. Tipo, ó, isso aqui. Olhem que linda essa calça. Falando nisso, a rabuche, ela tem, assim, ó, várias modelagens de calças pra todos os tipos de corpos. Então não tem mulher que entre aqui e que não encontre uma calça jeans pra chamar de sua. Porque ela tem de todos os tipos. Tem flare, tem skinny, tem reta, tudo que é tipo de calça jeans. Bom, seguindo aqui, ó, gente, no nosso animal print, não pode faltar a zebra, nesse vestido midi, ó, com um negócio muito bacana. Esse vestido tá lindo, eu acho que ele é perfeito, assim, ó, pra tu usar ele com um tênis, ele fica bacana. Com uma rasteirinha, ele fica bacana. Se tu quer colocar um salto também, ele fica super poderoso. Então é o tipo de vestido que vai do dia até a noite. Falando ainda, olhem esse body. Se ele não tá, mata dor de lindo, gente. Tá lindo, não é? Ele tá maravilhoso nesse zebrado aqui, ó. E ele tem um brilhinho de lurex, então o que deixa ele mais chique ainda. E não esqueçam, brilho pode de dia, sim. Bom, aqui nós vamos ver esse nosso blazer aqui, que é novidade, que veio essa semana, ó. Junto com a t-shirt. Esse blazer aqui é um coringa, no guarda-roupa. Ele tem... a moda tá indo muito pra esse lado, mais natural, não é? E ele tem o linho, não é? Que é um tecido que todo mundo ama. E uma peça que vai bem com tudo. É o tipo daquelas peças atemporais pra gente ter no guarda-roupa. Bom, outra novidade que veio foi essa blusinha. Eu digo pra vocês que a Rabuxo tem toda semana novidades, né? Olha a graça dessa blusinha agora, pros dias quentes. Pra quem precisa andar com o bracinho coberto. Linda, não é? Isso sem falar nos preços, gente. Chegaram também as t-shirts, num tecido mais fino. As regatinhas. Ó, aquela branquinha básica de cetim que a gente tem que ter. E que sempre serve de pano de fundo pra qualquer roupa. Olha essa aqui, super delicada, com essa rendinha aqui, só na alça da regata. E ela tem um diferencial, ó, gente, com decote guia. E na barra, também ela tem a rendinha. Super usável, não é? E essa aqui, ó, com essa manga diferenciada. Com esse recorte que abre uma fenda no braço. Também tá linda, não é? O nosso, ombro a ombro, pra usar no final de semana. Depois que a gente tá bronzeada, pra realçar o bronzeado. Também cai super bem. Eu adoro um pretinho básico. E vocês, olhem que é este aqui, gente. Sem contar que a alfaiataria aqui da Rabushi é perfeita. Porque eles são especialistas nisso, não é? Olhem a blusinha básica, cujo diferencial também é a manga. Que tem esse recorte aqui na lateral. A Rabushi também tem uma linha de camisetas, de blusinhas pra toda hora. Tipo essa aqui, esta podrinha aqui, que tem em várias cores. Assim como a Rabushi trabalha com jeans pra vários estilos e várias modelagens, eles têm também as blusinhas básicas com muitas modelagens diferentes, tá? Ó, gente. Essa aqui também é uma podrinha. E esse é um listrado pra aquelas mais discretas, com as cores mais discretas. Nós vamos sinalizando com o tem que ter do verão, que é a bermuda biker, a bermuda ciclista, que tá super em alta. E que tu usa ela com o salto, como eu tô usando, com o blazer, ou até com o tênis no final de semana. Essas foram as novidades e as últimas notícias aqui na Rabushi, direto do Iguatemi, no primeiro piso. E nós queremos você aqui.